Rapaziada, hoje a gente tá todo mundo reunido aqui, o tanto de criança que tem aqui, até o menino dele que tá junto, porque o Petsu vai viajar, e aí pai, vai deixar nóis? Petsu vai deixar nóis aí por uns dias, vai ficar com saudade dele, Janinho? Vai pra onde, Petsu? Sujetado. Vai ficar com saudade dele, hein, Petsu? Vai pra onde? Vou ficar com saudade do Litrão. E você, seu cartão? Ah, eu vou ficar com meu amor. Eu gosto dele, porque ele fica zoando os outros. Você gosta? Ah, ele gosta do Petsu. Dá um abraço dele, Petsu, ele gosta de você. Eu tô afugada. Dá um abraço nele, Janinho. Você gosta dele, você fala de você, Janinho, você vai ficar com saudade? Que vai e que não volta. É? Bicho de pelúcia. Rapaziada, mano, como vocês viram aí no vídeo passado, o Petsu vai viajar, ele vai pra Bahia, vai ficar 20 dias lá com a família dele, entendeu? Aí ele me chamou, falou pra me dar uns pipas pra ele, pra ele levar pra Bahia. Mano, tô com uma ideia aqui de dar um kit de pipa pra ele, mas eu já tenho uma sacola de pipa aqui, vou dar uma abastecida na mala dele já, de começo. Só pra eu ir abastecendo, fala aí, pai. Por isso que o Caetano falou, por isso que eu gosto dele, por causa que ele fica irritando os outros e zoando. Ai, ai, mano. Cala a boca, galera. Cala a boca. É isso, Trampo, ó, a mala dele já tá preparada aqui, ó, não tem nada dentro, não vai encher ela agora. Vamos abastecer forte. Tem um menino que quer ir pra ele viajar, ó. Vamos ver se você acaba aqui dentro? Ó, rapaziada, a sacola de pipa que eu tenho aqui, ó. Bastante pipa, a galera vai colocar uns 5 ali, uns 10 pipa, uns 5 flechinhas. Demorou? E mais, rapaziada? Acompanha o vídeo. Cala, cala, cala. Ele vai tomar banho lá, aí depois só vai tomar, ele vai olhar aqui na mala dele, só vai ter uns pipa. É, falou que você vai levar pipa, a mala de um pipeiro é essa, só pipa, não tem roupa. É, é isso, Petsa. Escolhe aí, parça, 10 pipa e 5 flechinhas. Não, 10 flechinhas. Não tem 10 flechinhas aí? Cala, eu vou pra viagem. É o outro, mano, ó o Júnior. Só daí o Júnior. Só daí o Júnior. O Petsa vai me levar, né? Vai, Pedro. Já botou o celular dentro. Tá achando que tá dentro do carro batata? É 10 pipa, né? 10 pipa, escolhe 10 pipa aí. O meu é esse? Cara, tira aí, tira um tudo aí. Olha aí, o pessoal, pega, 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 hein? Uma, dois, três, três, três. Aí, rapaziada, vários pipa. Quatro. Quatro. Eu acho que o Beto vai encontrar a goeda lá Cinco O ruim é caber dentro dessa mala Cinco Não, esse daqui é o visual Sete Oito Esse bicho vai voar, vai voar Não, você tinha caando? Não Tem mais duas, tem? Tem Tem, tem 10 pipa aqui, Beto Valeu, valeu Um, dois Vários pipa, tropa, estourou no norte Seis, sete Ai, queria ir pra Bahia Calma, queria ir pra Bahia Queria 10 pipa Esquece, agora as flechinhas As flechinhas do bravo Um Um Dois 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 Roxa, azulzinha Três Três Quatro, dois Quatro 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 Cinco Cinco Só essa preta aí aqui, né? Essa preta eu vou gravar Cinco Encheu a mala Tá abastecido pra viajar Mais 10 pipa Põe aí Tem fitinha aqui, ó Tem fitinha Fletinha E aí pai, gostou? Aham, tem outra benefits aqui A preta Aê, tem fitinha Pronto Marcha Só a frente Aquela ali é Diferente Aê Fique bem que Feliz, cara Marcha Aê Ô Juno eu não consigo gravar rapaziada rogerinho ele é zica ele é mil graus mano só que ele é muito doidinho rapaziada ele é meio doidinho a gente foi para o shopping tropa mano em vez dele sair pela porta normal ele passou por borda catraca foi lá para frente do ônibus tá abastecido agora meu Deus lembra no tropa mano antes dele viajar vou fazer um vídeo usando um kit para ele de pipa demorou ele vai abastecido viajar vai de mala cheia com kit ainda vai de mala cheia com kit firmeza rapaziada olha os moleque aí quem queria tá ganhando uma mala de pipa aí ô meu Deus e eu né o carrozinho o carro que é uma mala de pipa e tá nem aí moleque tá nem aí moleque nem sabe o que que é mala aí rapaziada é isso aí que dia é aniversário de vocês aí o meu é 16 desse mês sério nossa tem que dar um kit pro rogerinho também e o seu pai e nem sabe que dia ele é o meu dia vinte o meu dia vinte de que mês o outro ano o moleque tá nem aí rapaziada já deu um kit pro petso vou dar mais outro para ele agora é a e assim vai vamos fortalecer as criançada aqui né se você falar que tem o nosso peso eu vou saber que que é o que é mas se eu não e se eu não der pipa se eu der um saco de bolacha psicopadeco você dá um saco de bolacha psicopadeco você dá um saco de bolacha de batata ainda vou dar um saco de batata pra ele oi 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 na cabeça do museu e pega mim eu jogo lá dentro tá muito graffa é isso trapal esse foi o vídeo pet sei ganhar muitas pipas tá arrumando ali beleza pai tá arrumando ali ó juli é o batata o batata Ele é o Batata, ele é o pai do Rogelinho O Batata é o pai do Rogelinho Meu pai não é esse É isso o Trapa, vai tirar muitos pipa aí O Júlio viu como é que meu pai é bravo O Batata tem maior cara de amassador Deixa eu arrumar essas pipa aqui que já tá tudo voando mesmo E é isso Trapa, o Pets ganhou muitas pipa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, menina Arana tá na casa, o bagulho tá sério Deixa muito like nesse vídeo E marcha, não esquece de se inscrever porque tamo chegando em trinta e poucos mil inscritos Nem sei quanto tá mais, vamos bater quarentinha E marcha Trapa, fala aí Rogelinho, gostou? O Petsch me leva na Bahia também Eu vou lavar, eu vou lavar A gente percebe Minha aldeão no Batata vai ficar louco Pronto, pronto Sai, sai Ih show, tá destruindo tudo Rogelinho E aí Batata, tá descontrolado? Eu tô Batata Você cagou foi batata, virei Caguei, virei Caguei na sua boca Já fechou Petsch? Pra ninguém pegar né Petsch já fechou a mala E é isso marcha, tamo junto Até o próximo vídeo Um beijo no coração de todos vocês Comenta aí Se você já foi pra Bahia Se você é assim também Quando vai viajar Deixa o pipa dentro da mala Pra ir Falou, já vou pro Bahia E é nóis Tamo junto, finaliza aí pai Ativa o sininho pra perder nenhum vídeo e fala